Quer dizer, duas feras da música brasileira. Quer dizer, duas feras da música brasileira. Corra, não pare, não deixe demais. Repare essas velas no cais, que a vida é cigana. É caravana, é pedra de gelo ao sol. Em gelo os teus olhos são sós, um mar de água arcoara. Opa, não pare, não pense demais. Repare essas velas no cais, que a vida é cigana. É caravana, é pedra de gelo ao sol. Em gelo os teus olhos são sós, um mar de água arcoara. É caravana, é caravana, é caravana, é caravana. É caravana, é caravana. É caravana, é caravana, é caravana. É caravana, é caravana, é caravana. É caravana, é caravana, é caravana, é caravana. 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 É caravana, é caravana.